Canto para contemplar a imagem verdadeira O Senhor é tudo em tudo Deus é a perfeita vida Deus é perfeita sabedoria Deus é o perfeito e puro amor Dentro de todos os seres Vive a vida do Criador Vive o saber do Criador Vive o amor de Deus Criador Porque Deus é tudo em tudo E porque todos são um só ser A única força universal Vivifica todos os seres Porque Deus é o único Criador De tudo no céu e na terra O universo é preenchido de harmonia suprema Aqui é sublime mundo de Deus O meu ser é todo de só Filho de Deus Tudo é bela harmonia O mundo do de só é só luz Porque Deus é a vida universal E porque eu sou filho de Deus A todos os seres vivifico E todos vivificam o meu ser Porque Deus é o amor imparcial E porque eu sou filho de Deus A todos os seres eu amo E todos os seres me amam Porque Deus é a sabedoria E porque eu sou filho de Deus A todos os seres eu conheço E todos eles me conhecem Porque Deus é tudo em tudo E porque eu sou filho de Deus Se oro o mundo me responde E se move quando eu me movo Aqui é sublime mundo de Deus O meu ser é todo de só Filho de Deus Tudo é bela harmonia O mundo do de só é só luz O mundo do de só é só luz O mundo do de só é só luz E até a próxima